Tem uma carteira diversificada, minha dúvida é na hora de avaliar cada indicador para venda. O que acontece? Olha só, tem uma carteira diversificada, minha dúvida é na hora de vender. Como que eu faço para vender? Seguinte, como que eu fiz para comprar um investimento? Como que eu fiz para comprar uma ação? Como que eu fiz para eu definir qual ação eu ia comprar, qual o fundo imobiliário? Como que eu fiz para decidir isso? Para eu vender, eu faço o mesmo processo, exatamente o mesmo. Como que eu sei quando é a hora de eu vender um investimento? Quando eu não mais compraria aquele investimento. Simples assim. Como assim, Vinícius? Me explica melhor sobre isso. Vamos lá. Imagina que no dia 1º de janeiro eu comprei a ação do Banco do Brasil. Dia 1º de janeiro de 2020, comprei a ação do Banco do Brasil. E aí, eu fiquei, até o dia 20 de outubro, eu fiquei com a ação do Banco do Brasil. Eu era ação do Banco do Brasil. Tu concorda comigo que do dia 1º de janeiro até o dia 20 de outubro, eu tinha ações do Banco do Brasil, certo? Então, do dia 1º ao dia 20, interpreta-se que, na minha visão, era um bom investimento para ser feito. Certo? Beleza. Se eu comprar no dia 1º de janeiro e ficar todos os dias com aquela ação até o dia 20 de outubro, significa que eu toparia comprar aquela ação em qualquer dia entre o 1º de janeiro e 20 de outubro. Porque, na prática, eu estava com a ação ali na mão durante todo esse período de tempo. Então, se eu comprei no dia 1º de janeiro, dia 1º de abril, dia 1º de setembro, dia 25 de junho, não importa. Porque durante todo o período de tempo, de 1º de janeiro a 20 de outubro, eu estaria com a ação na minha carteira de investimentos. Ou seja, eu segurar uma ação, eu me manter dono de uma ação, sócio de uma empresa, significa que eu compraria aquela ação novamente todos os dias. Todos os dias durante os quais eu mantive aquela ação. Então, poxa, como que eu decido quando eu vender qualquer investimento? Vou dar um exemplo de uma ação aqui, tá? Mas como que eu decido quando eu vender qualquer investimento? Quando eu reanaliso. Por isso que eu tenho que saber selecionar investimentos. Eu só sei quando vender e quando eu sei quando comprar. Porque a análise é a mesma. Quando eu reanaliso e eu percebo, opa, eu não compraria mais esse investimento aqui. Eu não compraria mais essa ação. Eu não compraria mais esse fundo imobiliário. Eu não compraria mais isso. Então, chegou a hora de eu vender.